Interior TV, estamos aqui em Camusim de São Félix, está na época junina, eventos em toda a região. E mais uma vez aqui com o nosso amigo Nelson Peças, um parceiro aqui que sempre está colaborando com as nossas coberturas do nosso trabalho. E a gente também divulgando aqui o comércio de Camusim de São Félix. Nelson, você que faz serviços de peças, reboques, serviços de reboque, peças de carro, moto e vários outros serviços que oferece aqui a Camusim em toda a região. Nelson, quais são os serviços que oferece aqui a toda a região Interior TV? Boa tarde, boa tarde Interior TV e todos os ouvintes da Interior TV. Aqui a gente, somos prestadores de serviços, além da gente vender peças para todos os tipos de automóveis, também prestamos serviços de reboque para toda a região. Estamos aqui localizados na entrada da cidade, na APS 103,15 km, precisou de Nelson Peças, estamos por aqui. Estamos à disposição de toda a nossa clientela, Camusim em região. Troca de óleo, escapamentos, serviços em geral. Todos os serviços, peças e serviços de reboque, né Nelson? Atendendo, quais são os horários de funcionamento? O horário de funcionamento da gente é de 8 da manhã ao meio-dia, voltando a 1h30 até as 6 da tarde. De segunda à sexta e no sábado da 8h ao meio-dia. A sua forma de pagamento é Pix, cartão? Perfeitamente, a gente tem a vista, a gente tem um desconto especial, trabalhando com Pix e aceitamos o cartão e dividimos todas as compras em 6 vezes, aqui sem juros. Isso aí Nelson, obrigado por participar com a gente, pela parceria, muito sucesso para você, boas vendas e boas festas aí para todos que vêm para Camusim. Já sabe, aqui na APS e Nelson Peças, precisou de serviços, está aqui pronto para atender. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.